Sexta-semana, NITU, CUSIA ROBALON, Horas Timor-Leste, adjunto coordenador do programa Sexta Básica, Ministério do Turismo e Comércio, no Indústrio Inicial RM, presta declaração e a Comissão Anticorrupção, Relaciona Rolosa-Dilimart, NEBE atribui pacote Sexta Básica NEBE-AD para beneficiar o CIRA. Investigação NEBE equipa a Comissão Anticorrupção RALAU durante a Horas Toloresin e a Edifício CAC. Produtos de Dilimart atribui para beneficiar o CIRA. NECEN, BATAR, FORE, MOROTAN, NEBE FOHO, NOULAR, INCLUIE CAFE, FALUMBALUM, NEBE NIE QUANTIDADE LATURLISTA GRAM, NEBE MINISTERIO TURISMO, COMERCIO E INDÚSTRIA DETERMINA ONAR. enforcement Lót프�ãs, ALTER DILING REPSGIDADE terminou o CAA, CABAN, NEBE AN, DE ITEM, LATURLISTA GRAM, NEBE AM Na¤ varia, 准s se aprofundade o CAA, WCAA Universal 승ino de�itei, a parte da investigação, depois o jornalista embeleveu. A clarificação é o que a gente tem, para o processo humano, para a gente prestar a declaração. Antes de 5ª, Alonça Nulo Fulangné, Comissão Anticorrupção, Mós-Bolo Obrigatório Zestor Loza de Limarte e Arraicoto, no Diretor de Aprovisionamento, Ministério do Turismo e Comércio no Indústria, rode e presta a declaração. Gasparinha Souza, Matias Eli, D.A.M.N.